Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, tudo bem com vocês? Galera, nesse vídeo eu vou mostrar como cadastrar um cartão de crédito aqui no Mercado Livre de maneira simples e fácil. Mas antes disso eu vou pedir para você se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. Então vamos lá? Então pessoal, até então a gente consegue cadastrar um cartão de crédito aqui no Mercado Livre somente se a gente simular uma compra. Então você vai ter que selecionar um produto que você tem interesse para a gente simular essa compra. Então você vai selecionar o produto e vai descer e selecionar a opção de comprar agora, como se você fosse comprar realmente. Então eu vou selecionar, comprar agora e vai chegar nessa tela e você vai selecionar o seu endereço e vai vir em continuar ali embaixo. Chegando aqui você vai escolher a sua opção de frete e vai selecionar em continuar também. E nessa tela você vai ter as opções de pagamento que você pode estar selecionando. Então entre elas nós temos aqui a opção de novo cartão de crédito. Então é essa opção que a gente está procurando para a gente cadastrar o nosso cartão. Então eu vou selecionar, novo cartão de crédito, faça isso também. E aqui você vai inserir as informações do seu cartão. Então eu vou inserir aqui para a gente e já que eu volto. Beleza pessoal, eu já inseri os dados do meu cartão de crédito. Logo em seguida ele já vai te direcionar para a opção onde você vai escolher a quantidade de parcelas para poder estar pagando aquele produto. Então a partir desse momento se você quiser continuar, você continua. Ou então a gente pode voltar e cancelar essa compra. Então eu vou selecionar para voltar ali naquela setinha no canto superior esquerdo. Beleza, eu voltei aqui para a página onde mostra o produto. E agora a gente vai verificar se o cartão ficou salvo, se ele ficou cadastrado aqui no Mercado Livre. Então eu vou no canto superior esquerdo ali naqueles três traços para a gente acessar o menu. Chegando aqui eu vou descer e procurar a opção de minha conta. Vai chegar nessa tela e eu vou descer e procurar a opção de meu perfil. Então nós temos ali embaixo em configuração a opção de meu perfil. Eu vou selecionar ela. E chegando aqui nessa tela nós temos ali a opção de cartões. Então você vai selecionar essa opção de cartões. E aqui pessoal vai aparecer o cartão que você cadastrou. Tudo certo, tudo ok. Então pessoal, esse foi o vídeo. Espero que ele tenha te ajudado. Então se inscreva no canal. Deixe o seu like. Um grande abraço. Valeu!